e aí e aí e aí e aí e aí e aí vai treinar peito pai bora treinar aí você me treinou agora vai ser treinado hein é tudo uma história mano galera eu ia deixar esse vídeo para vocês deixarem nos comentários quem vocês querem ver o Toguro treinando peito nosso novo maquinário porque a gente fez um sistema fala aí como a gente treinava peito antes de um dia assim já não não ou às vezes era de manhã e a noite né mano já foi a gente vai foi moleque para chegar no primeiro de maio ali encheipado no rolê de quebrada claro que era todo dia mano ele já falou ele já foi além de manhã e à tarde e eu fiz um sistema aqui realmente mano para ficar a chegar e ter um treinamento mano de peito de respeito e aí pai treinou peito aquele dia doeu mano você vem aqui você já conquista o peitoral que você quer pai vai treinar peito José não pegou para caramba vou treinar a costa junto com ele deu sorte não pai você vai treinar aquela vai pai treino peito choco ali bora vambora filho se aguentar tapa na cara pai vou tirar as fotos aqui a menina da vila já assistiu filme vila a vila nunca assistiu vamos assistir juntos opa você tem que desenrolar assim no seu canal pai você viu maldade na minha pergunta não tá vendo lisa não é onde eu chamei ela para assistir o filme a vida legal para cá já assistiu filme já assistiu o filme por que que você não me chama para assistir porque ela parece ela parece a protagonista é sério sério mesmo sério mesmo o que que você achou top mano a meia principalmente legal né ficou tipo não dá um diferencial sei lá mas todo mundo gostou dessa vez tá saindo bem na verdade não não sei o que tá a gente não divulga também né pai como é que vai vender tá divulgada né vamos embora vai tirar foto vamos vamos tirar foto vai tirar foto então vou puxando o treino eu vou treinar com o menino ali aquecimento aí galera deixa nos comentários aqui quem vocês querem ver o aqui é o que pai centro centro de evolução mundial de peitoral e dois centímetros para fora do corpo e aí e aí e esse treino é o melhor lá de peito do mundo porque você não está matando os cara com 10 kg não muita coisa E aí, pai, curtiu o treinão de peito? Top, esmagou o peito, hein? Peitoral, saltando. Vibrado? Vibrado, pai. Centro de treinamento peitoral, é isso? Centro universal. Mas já treinou em algum lugar pesado assim, peito? Velho, sem seriedade, não. Esmagou hoje, foi isso. Dá pra treinar, então? Pelo menos peito. Não, peito não, dá pra treinar tudo aqui, tranquilo. Do jeito que tá aqui, ainda tá vindo um maquinário de perna, já encomendei, já. E vai vir, tá chegando. Treinando. Nove. Vai, tô sozinha. Dez. Vai, vai, vai. Troca. Entrando perna na academia, né? Porque ainda não chegou os aparelhos de perna da academia. E tô junto também, fazendo quadríceps. É. Bom, a gente vai pra dentro. Isso, vai. Três, vai. Quatro. Bora, sai. Quatro. 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 Bora 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 Dupá Põe vinte Eu acho chato isso aí Põe vinte e sai E eu achei que todo mundo pede que sumisei o nariz Foi isso? Vou pegar, hein? Foi! Será que eu vou fazer uma coisa errada? Não! Você vai transportar para isso? Bora? Não, não sou o pé, você não ou não Está suado aí, filho Está aqui, olha Está aqui, olha Ele vai lá enxergar para o diabo Olha, aí vem Toma o termo Dá o pré-treino de 420 para ela Doa volta O último exercício de perna Finalizando aí com a chameca Gostou do treino? Tranquilo, simples, rápido E o matador Esse é o treino Treinei perna aonde? Hoje eu posso treinar peito Mano, sabe qual é? Mano, olha a sujeira Estou até pensando que isso aqui vai zoar o maquinário Olha isso aqui Vídeo novo Sem amolar ninguém Sem incomodar ninguém Só quero o que é meu Não quero o que é do vizinho E vamos para cima Vim abastecer a Q3, galera Olha que legal O recebimento aí da gasolina Eles mesmos utilizam o próprio caminhão deles Eles não tem caminhão de terceiros Isso para evitar fraude Para evitar que a galera jogue água Não sei o que é Adultera a gasolina Provavelmente eles colocam mais álcool Então eles realmente buscam A própria gasolina deles Tudo no lacre Não sei se dá para ver o lacre ali Estamos abastecendo a Q3 Estamos aí com o Felipe E aí, pai, está bem? É, graças a Deus E não tem hora para chegar a gasolina? Cara, depende da base, né? Um negócio que eu falei lá no Instagram Quando eu falei para você A importância do caminhão ser todo adesivado O que acontece? Posto que tem um caminhão próprio Ele pode retirar o combustível da base E ir para algum galpão Fazer o trambique todo Depois descarregar Agora eu não tenho nada para escondê-la Está a rede JFD para tudo contelado Alguém já roubou um carro desse aí, pai? Já Mas não sei ou não? Já E aí? 30 mil litros de combustível embora Mas tu achou? Tu achou o caminhão O combustível e aé Foro rápido Mas é frequente isso, esse roubo aí ou não? Ah, bastante É um produto difícil É fácil de... Desumir Caramba Galera, se você acha que Todo lugar tem trambique, mano Tem roubo, assalto É, mano Caralho O cara rouba e já vende rápido, né? Já descarrega em algum custo Já é... Já é carga encomendada Cara, e naquele sistema Quando faltou gasolina Chegou a faltar aqui? Alguma coisa? Não Não, aqui não estava aberto Mas lá embaixo Durou uns três dias ainda E a galera Quando estava fechado aqui Muita gente fala Pô, estava fechado Porque estava adulterado, não É, lei... Documentação Demorou Só isso, só, galera E não foi multa Por causa de adulterar Os meus amigos falam Pô, aquele posto estava fechado E a galera sempre joga A maldade, né? É isso, galera Ó, todo o link do endereço Está tudo na descrição dos vídeos Então se você quer conhecer A rede JFD Está na descrição dos vídeos Você vê o dono Fica aí até agora Sete horas da noite Ele está aí trampando Ele está esperando Chegar o carregamento De combustível É uma rede Que está junto com a gente Está com o moleque treina E realmente Eu só fechei a parceria Porque, mano, a hora que ele me falou Toda a história da gasolina Quanto está a gasolina Na sua região, mano? Aqui está 377 E 2,40 o etanol, mano Quanto está aí na sua região? Ai, que dor na coluna, velho E não é na lombar É bem na parte de cima aqui, velho Abaixo da escapula Ai, não sei o que foi, velho Não sei se foi agachamento que eu fiz Mano, está doendo, velho Acabei de acordar Ontem eu não consegui treinar peito direito Porque estava doendo Ai Hoje eu ia treinar a ombro Nem sei se eu vou conseguir, velho Vamos ver Vou tentar lá Mas está doendo pra caralho, velho Hoje eu acordei tranquilo Não consegui treinar agora Está vindo uma treinadora Para me ajudar nos meus treinos Para ajudar a puxar os treinos A gente precisa dar uma limpadinha na laje Esses tatames aqui Devolver para a Red Fix Vamos ver se eles querem usar Se a gente vai ter que, né Colocar Não sei se é reciclável Eu não sei E O Pureza, mano Escapou Tem ontem Mas ele Dá um niggle Tipo assim Ah, como é que você Mano, o cachorro é Ele é da rua, mano Tem como Ele Não poderia Não podia haver uma porta aberta Porque ele já ficava rosnando ali Não deixava ninguém vir na laje E ele queria descer Quando ele descer Ele ficava na mansão Aí a primeira porta que tivesse aberta Ele saia correndo E foi o que aconteceu Mas Aconteceu uma essas três vezes Mas ele voltou Voltava, né Então hoje ele não voltou Não sei onde ele está Espero que ele volte E estamos Não consegui treinar agora Estou com a dor na coluna, velho Vou ver se eu consigo treinar à tarde Com a nossa treinadora Ele vai só puxar o treino E ajudar meus treinos Vai ficar mais desgastante Mas o que já são Estou treino pesado Vou comer Eu ia fazer cardio Mas como eu estou levantando tarde Esse sol na minha cara Não dá Então eu vou Comer Que sono, velho Um pouco de dor na coluna Estou esperando aí Minha treinadora Que vai me ajudar nos treinos A treinadora é a pessoa Que ajuda no treino A puxar o treino E exigir cada vez mais O nosso treinamento Estou esperando lá chegar Para a gente poder treinar Acho que o Lã Está aí na mansão O Lã MC Lã A galera curte o Lã Então já deixa o like Deixa o comentário Já já vou gravar um vlogzão Pesado para vocês